Olá, muito boa noite a você que acompanha o nosso Equilibre-se, o bate-papo sobre saúde e qualidade de vida. Nessa semana o nosso assunto vai ser comportamento alimentar. Para debater um pouquinho mais sobre esse assunto, já está ao meu lado a coordenadora do curso de nutrição da URI, professora Vivian Zanardo. Boa noite, prof. Muito bem-vinda. Boa noite, Isabel. Muito obrigada pelo convite. Bom, prof, ontem, dia 31, foi celebrado o Dia da Saúde e da Nutrição. Então, por esse motivo também a gente resolveu ampliar a discussão sobre esse tema, que é extremamente importante. E aí gostaria de lhe perguntar, como que funciona essa questão das nossas sensações ao escolher os alimentos, ao degustar cada um deles? O que eles provocam? Tem relação com a questão psicológica também? Sim. O nosso comportamento alimentar, ele pode estar relacionado a algumas questões psicológicas. A gente pode estar comendo por ansiedade, por frustração, daqui a pouco a gente tem algum problema. E isso vai levar o quê? Ao aumento do consumo alimentar. Ou até mesmo, algumas pessoas, a redução desse consumo alimentar. Então, hoje em dia, na nutrição, a gente tem estudado muito essa questão do comportamento alimentar. Será que eu tenho uma fome psicológica? Será que eu tenho uma fome física? O meu fisiológico, que a gente diz, não a fome física, mas em sim, a fome fisiológica? Então, o que é uma fome fisiológica? Ah, eu preciso me alimentar de três em três horas, fazer de cinco a seis refeições por dia, uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, aspectos fisiológicos. Agora, meu psicológico entrando em ação. Eu tenho alguma atividade específica amanhã, por exemplo. Eu tenho uma prova. Isso vai me deixar muito ansioso. Esse meu comportamento alimentar pode estar gerando um aumento no meu consumo alimentar ou uma redução desse consumo alimentar. Então, a gente tem que sempre pensar, se planejar e pensar antes de se alimentar. Será que eu vou comer porque eu tenho fome? O que está gerando essa minha vontade de comer ou de ingerir algum alimento? Pois é. E é muito importante considerar esses aspectos, não é, prof? Porque o exagero causa problemas, assim como todo tipo de exagero. Quer dizer, tanto o exagero de gorduras, açúcares, como também há casos de restrições que as pessoas optam por, não, não vou comer chocolate mais porque somente as frutas são boas. Enfim, tem essa questão dos extremos também que deve ser respeitada. A gente tem que evitar os extremos. Cada pessoa vai ter as quantidades necessárias em termos de calorias, conforme a sua rotina diária, a sua atividade, se faz ou não algum exercício físico, conforme a idade. Mas é importante a gente lembrar que nós temos que consumir alimentos de todos os grupos. Então, eu preciso frutas, eu preciso vegetais, eu preciso da carne, eu preciso de gordura boa. E, de vez em quando, a gente também pode ingerir uma quantidade pequena de doces. A gente precisa de alimentos de todos esses grupos. É importante manter esse equilíbrio e evitar retirar um alimento sem ter um motivo. Uma coisa é, uma pessoa está com determinado problema de saúde. Daqui a pouco, um paciente com doença celíaca. Aí ele vai retirar alimentos que possuem glúten. Ah, intolerância à lactose. Vai evitar alimentos que possuem a lactose. Outra coisa são pessoas saudáveis, sem motivo, fazerem escolhas ou retirarem alimentos, nutrientes da sua alimentação, sem necessidade. Pode ocasionar algumas carências nutricionais, assim como em excesso. Se a gente colocar alguns alimentos ou ingerir em excesso, também pode ter, então, um balanço energético que a gente diz positivo. E aí vem o excesso de peso, a obesidade e, com isso, também outros problemas de saúde. As doenças crônicas, um problema de pressão alta, doenças cardiovasculares, um diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer. Prof. Vivian, esses cuidados, eles merecem ser iniciados cedo. Quer dizer, na infância. O ideal seria que isso começasse nessa fase justamente pensando até o envelhecimento, certo? Com certeza. Então, até os seis meses, o ideal é o quê? Aleitamento materno. A partir daí, a gente começa a introduzir os alimentos com a criança. E, se a gente ensinar essa criança que ela vai ter que cuidar da sua alimentação, evitar excesso de sal, evitar excesso de açúcar, os alimentos industrializados na alimentação dessa criança, desde cedo, desde a fase do pré-escolar, escolar, na adolescência, com certeza, fica mais fácil esse controle da prevenção destas doenças crônicas não transmissíveis. Mas esse cuidado, então, ele deve ser do nascimento, ou melhor, desde a gestação e durante todo o nosso ciclo de vida. Juntando, então, toda essa parte de crescimento, de desenvolvimento, a nossa fase adulta e o envelhecimento. Para a gente conseguir, então, chegar no que a gente chama de envelhecimento saudável, uma longevidade com uma qualidade de vida. Perfeito. Bom, prof, e um dos problemas ou das preocupações relacionadas ao comportamento alimentar é exatamente a obesidade. Estimativas aí da Organização Mundial da Saúde prevêem que, em 2025, a gente pode ter mais de 2 bilhões de adultos ao redor do mundo acima do peso, que já representa um risco. Prof, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse problema. Sim, e segundo os últimos dados da Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde, nas capitais do Brasil, a gente observa justamente esse aumento. Então, apesar das pessoas, segundo esta pesquisa, estarem aumentando a busca ou o consumo dos alimentos in natura ou miniprocessados, que seria o ideal, também foi observado um aumento nos alimentos ultraprocessados, que deveriam ser evitados. E, consequentemente, continua, então, o aumento do excesso de peso e da obesidade. E que são fatores de risco para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, que também apresentaram aumentos nessa pesquisa da Vigitel. Esses dados são do ano de 2020, que a gente já pegou, então, uma parte da pandemia, da época da pandemia, e foram publicados em 2021. Certo, Prof. Quer dizer, acende mesmo aí um sinal importante de alerta, né? Sim, até porque, quando a gente fala no excesso de peso, que é aquele índice de massa corporal, aonde a gente vai ter o peso dividido pela altura ao quadrado, e quando esse valor for maior ou igual a 25, a gente já acende um alerta. E não é nem por uma questão de estética. E a obesidade, ela vai ser considerada, então, um índice de massa corporal maior ou igual a 30. A gente sempre tem que lembrar desse alerta e dessas questões, não somente como estética, mas sim em relação à prevenção das doenças. Ah, daqui a pouco eu tenho um excesso de peso, uma obesidade grau 1, e eu não tenho nenhum problema de saúde nesse momento. Mas é um fator de risco, sim. É considerado um fator de risco para várias doenças, que nem a gente já comentou. As doenças cardiovasculares, algum tipo de câncer, um diabetes tipo 2, uma hipertensão. Então, o que eu vou buscar em relação à qualidade da minha alimentação para estar prevenindo esse excesso de peso, essa obesidade? Qual vai ser o equilíbrio do meu dia a dia? E para ter esse equilíbrio, buscar alternativas, quais as dicas que você daria? Afinal de contas, é tão bom, é tão prazeroso se alimentar, né? Comer, é muito bom. A maioria das pessoas sente esse prazer mesmo de se alimentar, de escolher alimentos gostosos. Mas é bom fazer escolhas certas. Então, gostaria que a profe concedesse umas orientações. É claro que a alimentação faz parte do nosso dia a dia, como a gente viu desde o nascimento. Se a gente tem algum evento especial na família, o que a gente vai pensar? Qual vai ser a preparação? O que eu vou fazer para receber os meus convidados? Mas, é claro, a gente tem que ter esse cuidado na alimentação todos os dias. Todos os dias, em todas as estações do ano. E aí a gente vai dar preferência para quê? Para as frutas, para os legumes, cereais integrais. Vai preferir as carnes magras. Vai evitar as frituras, os alimentos gordurosos. Vai reduzir a quantidade dos doces. Então, vejam, não que a gente vai ter que evitar, que a gente vai ter que evitar, mas a gente vai ter que ter um bom senso na hora de realizar estas escolhas inteligentes. Tudo bem. Eu tenho uma janta, e nesta janta eu vou fazer algum tipo de preparação que eu adoro e talvez não tenha todo este equilíbrio nutricional. Mas o importante é tentar manter durante todos os dias da semana, ou durante o mês, durante o ano, o máximo que eu conseguir esta minha alimentação equilibrada. E aí a gente não pode esquecer que a gente tem que ter este equilíbrio do nosso dia a dia, da alimentação, com a nossa rotina. E fazer o quê? Um planejamento. Eu vou ter que fazer um planejamento na minha lista de compras? Eu vou ter que fazer um planejamento na minha rotina? Como vão ser as minhas refeições? Será que eu vou fazer essas refeições no restaurante? Será que eu vou deixar essas refeições já pré-prontas no final de semana, conforme a minha rotina, o tempo disponível que eu tenho para destinar a elas? E também convidar o quê? A família, os filhos, para preparar essas refeições em conjunto, para sentar a mesa em conjunto. Tentar fazer essas refeições em companhia. Até posso sentar lá sozinho para fazer a minha refeição, mas eu tenho que me concentrar na minha refeição. Mastigar bem os alimentos, fazer disso um momento também de prazer, para que eu tenha uma sensação de saciedade, e que eu esteja saboreando essa minha alimentação equilibrada. E os famosos lanchinhos, prof, para a gente até ir para o encerramento, eles são comuns na rotina de muitas pessoas. Pessoa, por exemplo, que trabalha também, ah, vou levar ali algum item. Claro, o ideal seria alguma fruta, nem sempre é possível. O que você diria nesses casos? A gente sempre sugere para evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados. Ah, eu vou levar uma fruta, eu consigo levar uma fruta, ótimo. Não, eu gosto de levar um bolo. Por que não preparar um bolo em casa? Utilizar daqui a pouco algum alimento integral, reduzir a quantidade de óleo, reduzir a quantidade de açúcar. A gente pode, sim. E aí a gente vai ter o bom senso aonde? Nos ingredientes, na hora da preparação e na quantidade que a gente vai estar ingerindo. Então, ah, é a fruta, ou daqui a pouco eu posso levar um suco natural, posso levar algum biscoito caseiro, que aqui na nossa região a gente tem vários locais que a gente consegue adquirir. Mas tudo pessoal, a gente tem que pensar no bom senso. E fazer este equilíbrio da qualidade do alimento e da quantidade. Isso tudo faz a diferença e contribui diretamente para a nossa saúde, né? Prof. Vivian Zanardo, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilibris e até uma próxima ocasião. Muito obrigada. E desse modo, nós encerramos o programa dessa semana. Você pode conferi-lo novamente aqui na página do Jornal ITV. Bom dia. Tenham todos um excelente fim de semana. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho